Quero pedir licença à nossa camarada Fátima para falar em nome desse esboço de um programa, que esse momento é pautado por um programa, um programa que busca dar sentido comum e político às lutas da nossa classe, às lutas que vêm da Volta Grande do Xingu, lá do lote 96, até a greve dos operários metalúrgicos de São Caetano, aqui em São Paulo. Às lutas da resistência dos queixadas, agora ameaçado de despejo. Às lutas dos estudantes da PUC, que pautaram o tema de 20 parlamentares que querem fazer honraria a um ditador que promoveu a ocupação da PUC em plena ditadura. A todas as lutas, nós buscamos aqui dar um sentido comum. E o sentido é o sentido de um programa. O nosso desafio não é pequeno, porém ainda é muito necessário. Portanto, é muito decisivo esse amplo espectro de correntes de pensamento que ora aqui se unificam. O objetivo nosso, para além da luta, é pautar o tema da necessidade de destruir a sociedade capitalista, capitalista, de acabar com o imperialismo e sim de enfrentar Bolsonaro nas ruas com Deus imundo e marraimundo. Ou dito, teoricamente, com o diabo ou com a avó do diabo, para derrubar o inimigo comum que está na primeira fileira oprimindo, explorando e matando a nossa classe. Mas, ao mesmo tempo, erguer um programa que questione aqueles que, em nome da esquerda, fazem a conciliação de classe e ludem a classe trabalhadora nos marcos do capital. Portanto, a tarefa que nós temos em comum ao lançar esse manifesto é uma tarefa de defesa da vida da classe, de se apoiar em cada luta. A luta objetiva, ela permite abrir a mente, ela faz uma experiência concreta com o Estado burguês e seus aparatos. E nós, com um programa comum, com um programa político, podemos, sim, alimentar a consciência da nossa classe de maneira que vá além das fronteiras da consciência imposta à nossa própria classe. Afinal, a consciência é a reprodução da classe dominante. E nós queremos, na luta concreta, honrar os nossos mortos, mas na certeza de uma vida livre, de uma vida comum. E para aqueles da ultradireita que estão nos assistindo, essa vida tem nome, sim. Nós aqui somos um grupo de socialistas. E no nosso socialismo não cabe autoritarismo. O nosso socialismo não se confunde com a burocratização ou a degeneração de experiências estalinistas que, na verdade, destruíram uma das mais belas conquistas da humanidade desde a Revolução de 1917. Nós, com esse perfil, com esse esforço comum, se alimentando na luta e nos atos, na defesa da greve geral, denunciando as burocracias, mas, ao mesmo tempo, sabendo fazer unidade de ação. Ou seja, uma coisa é unidade de ação. Outra coisa é o que nós estamos nos propondo aqui, nessa terra tupiniquim. Nessa terra que tem a ousadia de manter acesa e de levantar a bandeira, sim, de um programa socialista. E termino dizendo, o nosso programa não significa apenas uma diferença de papel entre um projeto de administração capitalista ou um projeto de administração socialista. Se trata de vida, se trata de permitir liberdade, descanso do corpo, felicidade. Vamos juntos, camaradas, nesse programa. Cada um de vocês aqui, cada homem, cada mulher, cada trabalhador, cada trabalhadora, significa demais no momento dessa conjuntura. Revolução socialista, começando pela Revolução Brasileira. Esse é o desafio a que nós fomos chamados e esse é o desafio que nós vamos tentar juntos imprimir em meio à luta de classe nesse momento. Saudação, viva a Revolução!